As crianças estão cada vez mais sendo alvo da guerra. A representante especial do secretário-geral das Nações Unidas para Crianças em Conflitos Armados disse que centenas de crianças podem ter sido mortas no Iraque, Síria e Gaza apenas neste verão. Nós não podemos afundir impunidade em frente a tantas violações graves da lei internacional que, em alguns casos, podem adicionar a crimes de guerra. Médicos cubanos viajaram para a África Ocidental para montar operações de combate ao ebola. A representante especial da ONU para a Libéria ressaltou que a situação está ficando complexa. O que não devemos esquecer é que há outras crises morrendo no som do ebola. O sistema de saúde regular se colapsou, trazendo o potencial para outros problemas de saúde em seu tempo. A economia tem sofrido significativamente. Há shortages de comida sendo reportados e aumentaram preços de comida no país. Nova liderança econômica global. Seis anos após o início de uma crise financeira global, a economia mundial ainda não encontrou uma maneira sustentável para o desenvolvimento, afirmou o novo relatório da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento. A camada de ozônio, que protege a terra, está no caminho certo para se recuperar até meados do século, disse a Organização das Nações Unidas para o Meio Ambiente. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, estará na Conferência do Clima, que acontecerá em Nova Iorque na próxima semana. Neste momento, existem centenas de milhares de crianças trabalhando em lugares como Tadjiquistão, Kirguistão e Cazaquistão. Muitas realizam um trabalho físico árduo, que prejudica o seu desenvolvimento. A Organização Internacional do Trabalho está desenvolvendo programas para combater a prática nesses países. Compromisso com o esporte. Os jogadores de rugby dos All Blacks, Ryan Crote e Victor Vito, visitaram a sede da ONU esta semana. Eles estão em parceria com a Unicef para tentar melhorar a vida de crianças em todo o mundo. O esporte é essencial para a saúde e felicidade das crianças. Ele também pode ser usado para ensinar aos jovens fortes valores e importantes habilidades para a vida. Ele também pode ser um trabalho positivo para um jovens fortes valores de crianças.